As mais sem tirar de dentro Senta aqui, que eu quero conversar com todas suas personalidades Aqui o sistema é bruto Primeiro a que me trai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai Que é solteira que cê não foi homem de verdade De verdade Seu narcisista, seu covarde, seu louco Agora eu quero falar com seu eu Que tava comigo, gritava te amo Falava de filho, brilhava o olho Me amava sentindo que mentia que a gente era um casal bonito É sério É sério Não sei se eu termino ou se eu te interno E por essa Seu narcisista, seu louco Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai A que é solteira Que cê não foi homem de verdade Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas suas partes Aqui me trai A que é solteira Que cê não foi homem de verdade De verdade As mais, sem tirar de dentro Aqui o sistema é bruto Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Quem está se antes de ter feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter vendido De ser ser um bosta Já cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já cê não quer sair Como ruim da história Que a culpa é nossa Bacana pessoal Bacana Maiara e Maraíza Novamente aqui no Busco Top Show Acho que já faz uns 5 anos que eu não faço Maiara e Maraíza Tamo junto Acho que 2000 e mais de 5 anos O seguinte pessoal Quem pediu foi José Gabriel Dondoni Lá do Espírito Santo Um inscrito aqui do canal Ele sempre pede os cantores aí Pra gente fazer aí Tamo junto Abraço Abraço pessoal Espírito Santo Abraço pro pessoal Do Colibril de ouro Eita aí Lá do Espírito Santo Tamo junto Abraço também Para nossos amigos Do Chat Love Chat Love É a nossa live de carreta Pessoal O que é live de carreta Chat Love É a nossa turma Que toda noite Está prestigiando Os cantores Que passam Nas lives de carreta Aqui na carreta É uma live Até 2 horas Hoje no Busco 15 minutos Então está tudo combinado 19 horas Maiara e Maraíza Na nossa live Carreta Top Show Com nossos amigos Do Chat Love Eu apliquei o Chat Love Muito carinhosamente E ele sempre dando O maior apoio Para todos os artistas Conhecidos E aqueles nem tão conhecidos Tamo junto Chat Love Solta mais um Sem tirar de dentro Essa é boa Caramba Essa é a minha Predileta da sinestra Oh, vontade Paraíso Agora é a hora de eu brinco Meus passos Seguem um destino Traçado Nesse momento Estão desacelerados Na espera que alcance O meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Uma vida Ou quem sabe Um mês Espero mais um dia Uma vida Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Te espero Uma vida Mais Eu espero Eu espero As vezes sinto Sua falta Mas sei Que estou na direção Correta Eu sei Três sentimentos Talvez Talvez sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Oh, quem sabe Um mês Espero mais um dia Uma vida Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida Mais O que você acha disso, Maiara? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa Que eu sempre sonhei Cada minuto Sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Espero mais um dia Ou quem sabe Um mês Espero mais um dia Uma vida Talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Se você quiser Te espero Uma vida Muito obrigada Muito obrigada Não conto pra ele não Não conto pra ele não, gente Olha a letra dessa música Conselho é esse, menino Você me pergunta Por que estou assim? Eu nunca me dá certo Os olhos chorando Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão E eu sem razão Estou dividido Entre o amor A paixão A paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênua Coração ingênua É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo Em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Amiga, muita sinceridade Com a pessoa só Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E a contou Mas tá sujeito A solidão É Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livro é bom Acontecer isso comigo Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta não Pelo amor de Deus Eu nunca quero saber Se me trair eu descubro Bacana pessoal Hoje vai ficando esses 14 minutos aqui Maiara e Maraíza É Mas nós estamos aguardando Lá na nossa carreta live É isso daí No busão é até 15 minutos As quatro músicas Tamo junto Maiara e Maraíza Vai pra carreta Tamo junto José Dondoni É isso aí Ficamos por aqui Abraço chato e lobby 19 horas tem carreta live 20 horas tem carreta live E